Mostrando minha merenda dos deuses pra ganhar massa muscular. É merenda né, porque café da manhã que eu saiba esse preto binhinho. Primeiro eu quebrei alguns ovos, coloquei na panela e lia aquela mexida porque eu gosto do omelete. Enquanto os ovos saem no fogo, eu coloquei alguns bonões dentro do liquidificador, que é pra eu fazer uma vitamina. Pra fazer a vitamina, primeiro eu coloquei 30 gramas de amendoim, um pouquinho de leite que é pra dar bastante sabor. E é claro, o Whey Protein da Gros Suplementos, que é pra dar aquela complementada nas proteínas. E usando o meu cupom Felisberto, você vai ter um desconto bem monstro. E lembrando que quando os produtos da Gros Suplementos chegarem na sua casa, poste uma foto nos seus stories e me marque dizendo que usou meu cupom, que eu vou repostar a todo mundo. Aí depois tu vai colocar um pouco de água né, porque não tem como fazer vitamina sem água. Aí depois tu vai fazer aquilo que tu faz no banheiro também né, bater uma. Mas no caso aqui tu vai bater a vitamina né. Aí depois que eu bati um aí eu mexi meu ovo. Aí depois eu coloquei entre dois pão e comi mesmo.